Fala galera sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal dicas e dicas gente no último vídeo que eu fiz eu ensinei vocês como excluir uma conta do seu aparelho Roku Express ou então da sua TV com o sistema operacional Roku agora eu vou ensinar vocês como vocês criarem uma conta no mesmo aparelho beleza gente é bem fácil não tem segredo basta você seguir o passo a passo que no final vai dar certinho beleza gente assim que vocês faz as conexões corretas ligando o cabo de energia e o cabo HDMI você automaticamente já cai nesta tela do aparelho aí você vai escolher o idioma que você quer operar o seu aparelho no nosso caso é o português é claro clicamos em português ele vai buscar a nossa rede de internet no meu caso é a primeira em cima eu vou clicar sobre a minha rede de internet e vou inserir a senha aqui e já volto com vocês aí beleza assim que eu acabei de inserir a senha eu vou clicar em conectar-se ele vai fazer uma varredura e vai me mostrar se a internet está disponível e se eu tenho conexão na tela seguinte ele me pede para mim escolher um fuso horário vamos procurar aqui e claro Brasil é claro nós encontramos aqui São Paulo Brasília clicamos sobre ele e aguardamos mais uma vez chegando nesta tela você tem duas opções para fazer o login você pode inserir o seu endereço de e-mail e ele vai enviar um link de confirmação para seu e-mail a qual você será direcionado para o site da Roku mas você também pode fazer no caminho mais rápido ativando QR Code basta você clicar em ativar com QR Code assim que ele abriu QR Code você vai pegar o seu leitor de QR Code com seu celular e vai fazer a leitura desse código Ok automaticamente no seu celular já vai abrir um link e vai direcionar você para o site da Roku e lá você vai fazer o seu cadastro Ok você vai colocar o seu e-mail eu vou digitar aqui o e-mail vai colocar o seu nome o sobrenome e você vai criar uma senha que pode conter de 8 a 160 caracteres Ok logo depois ele vai pedir que você confirme que você é maior de idade você clica em Ok aí você clica dizendo que concorda com a política de privacidade deles na parte de baixo tá escrito aqui enviar-me e-mail sobre dicas da Roku você está opcional você pode desmarcar se você quiser depois você clica em continuar aí logo depois vem aqui a preferências do PIN para você escolher se é necessário código PIN para alguém fazer compras dentro do canal ou que exija um código PIN que é uma senha ou simplesmente não é necessário eu coloquei não é necessário pois eu não vou fazer compras dentro da plataforma aí você clica em continuar nesta parte aqui é vai ver um link de confirmação para o seu e-mail que você acabou de cadastrar mas você pode pular essa parte também clicando em pular verificação de e-mail e como a plataforma tem algumas coisas que eles vendem como filmes séries assinaturas ele te dá uma opção de você cadastrar um cartão de crédito mas aqui você não precisa fazer basta você descer até o final aqui você vai clicar em não sou o robô e clicar na parte pular esta etapa logo a seguir ele pede para você se você quer mudar o nome do dispositivo não há necessidade e para você marcar de cômodo da casa que ele está instalado eu no meu caso aqui ele está na sala de estar eu clique em sala de estar clico novamente nos temos de privacidade e clico em continuar aquele pede para você se você quiser adicionar já as assinaturas que você tem na sua tela principal mas você pode pular essa etapa também clicando em continuar aí aparece configuração concluída automaticamente a sua TV vai começar a atualizar os aplicativos que já vem já está instalado de fábrica e ele automaticamente já vai entrar dentro do seu aparelho Roku Express basta aguardar que é bem rapidinho também concluída a instalação ele cai nesta tela aqui você puxa para sua direita e pronto gente você já pode usufruir de tudo o que o aparelho Roku ou a TV Roku tem disponível beleza esse meu vídeo de hoje como você criar uma conta dentro do seu aparelho Roku Express ou da sua TV com sistema operacional Roku beleza espero que esse vídeo tem ajudado você em alguma coisa e se te ajudou não esquece deixa aquela que bacana para gente aí se inscreva no canal ativo o sininho de notificações faça o comentário mas não deixa de participar beleza gente um abraço fiquem com Deus e até a próxima valeu gente